Ginástica, dança, música e teatro são algumas das atividades do programa Esporte e Lazer da Cidade, o PELC, que selecionou 72 projetos para serem implantados em várias cidades brasileiras. O Ministério do Esporte também divulgou o resultado parcial para os projetos que vão ser desenvolvidos nas universidades. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Esporte.